Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória És o querido do povo Derruba o nordeste No camaro Tua vitória de hoje Nos lembram vitórias No passado Meu querido da bondadão Tu és o supercampeão Santa Cruz Santa Cruz Junta mais esta vitória Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória Santa Cruz Santa Cruz Junta mais esta vitória Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória És o querido do povo Derruba o nordeste No camaro Tua vitória de hoje Nos lembram vitórias No passado No passado Tu e querido da multidão Tu és o supercampeão Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Junta mais esta vitória Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória Santa Cruz 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 Santa Cruz